Oi, oi, galera! Bem-vindos ao Pages of Duda. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro, as leituras do Halloween. Vamos lá? Muito bem, quem me acompanha aqui no canal sabe que todo final de mês eu conto um pouquinho para vocês as minhas leituras do mês anterior. Eu acho que eu não postei do mês de setembro ainda, mas esse vídeo vai vir, mas eu já estou contando das minhas leituras do mês de outubro. No mês de outubro geralmente eu faço leituras temáticas do Halloween, porque eu amo muito Halloween, então eu dei preferência para ler livros de thriller psicológico, terror e nessa vibe assim, sabe? Dei uma flopada porque eu tinha organizado para ler cinco livros e eu li quatro porque eu não consegui ler todos, mas tudo bem, o próximo fica para outro mês, né? Então eu vou contar para vocês aí pela ordem cronológica das minhas leituras, vamos lá? Vou começar pelo primeiro livro então que eu li no mês de outubro, que está aqui do meu lado, que é um livro da Tag Inéditos que eu recebi, que tem essa capinha roxa aqui super bonitinha, da famosa escritora Paula Hawkins, que é conhecida pelo A Garota no Trem. A Tag Inéditos trouxe, eu não lembro exatamente em qual mês, mas é a caixinha de número, deixa eu ver para vocês, a gente sabe o mês, mês 9, então de setembro, né? E eu li ele em outubro. O novo livro da Paula Hawkins aqui no Brasil que se chama Em Fogo Lento. Como vocês já imaginam, para quem conhece ou já leu A Garota no Trem, aqui a gente vai ter então um suspense, um thriller psicológico onde a gente vai ter um assassinato e a gente vai ali descobrir uma rede de pessoas interligadas que são suspeitas de terem assassinado a pessoa em questão. Aqui na verdade é um menino jovem que mora numa casa barco, num canal, e as pessoas suspeitas da morte dele são familiares, próximos a tia, o tio, uma garota com quem ele saía, tinha um relacionamento amoroso, e também uma vizinha de casa barco dele. Então a gente vai conhecendo intercaladamente os capítulos, a história de cada um deles, e aqui por trás, ainda desse assassinato, a gente tem ainda, além desse mistério, um outro mistério que se interpassa, porque um dos nossos personagens aqui é um escritor de livros, e ele escreve thriller psicológico. Então, aqui a gente vai ter também a história, contando um pouquinho sobre essa história, que é de sucesso desse escritor, que se entrelaça com outros personagens do livro e que conta a história de um serial killer. Então, é muito interessante, tá? Assim, não é o melhor livro que eu li esse mês, talvez. Eu achei que ficou tudo muito previsível. Na Garota do Trem eu fui pega totalmente de surpresa, eu não imaginava quem era o assassino, e eu fui surpreendida. Já que eu achei que ficou bem previsível, mas independente disso, né, independente desse mistério ter se enrolado da forma que eu realmente achava que iria, ele é um bom livro pra ler, muito interessante, e essa versão da Tag Inéditos tá bem bonita também, o que dá aí ainda mais um... uma vontadezinha de ler, né, um bom livro com uma boa edição gráfica, com uma boa diagramação. Então, esse aqui foi o primeiro livro que eu li no mês de outubro pro Halloween, então, da Paula Rocks, em Fogo Lento, pela Tag Inéditos. Depois, eu li outro livro da Tag Inéditos, porém esse daqui não deste ano agora, do ano passado, não, eu acho que ele é do ano retrasado, eu já nem recordo mais, ele é muito antigo, e é o livro Stalker, da Taryn Fischer. Gente, esse livro aqui é uma doideira... Uma doideira sem fim, juro, tá? Eu fui imaginando uma coisa, fui me alimentando as expectativas, mas no fim das contas, esse livro aqui, ele, eu diria que ele é menos um thriller psicológico e mais uma análise psicológica de pessoas com transtornos de personalidade, pessoas com transtornos de... transtornos severos aí, sabe, de psicopatia, de sociopatia. Então, é muito interessante, eu li esse livro mais sobre a ótica da psicologia mesmo, porque ele é um livro, gente, que se você conhece alguém que é psicopata, ou se você conhece alguém que é sociopata, que tem diferente, né, a diferença, pra quem não sabe, o psicopata, ele nasce assim. O sociopata, ele é influenciado pelo meio. Então, se uma pessoa, ela acaba trazendo ali aquelas características que o do sociopata e do psicopata são iguais, como, por exemplo, manipulação, são pessoas que não têm sentimento, são pessoas que usam das pessoas que estão ao redor pra se privilegiar, te usa, te usa, te abusa e depois joga fora como se a tua amizade, como se o teu sentimento não estivesse nem aí, entendeu? Então, essas são características, são pessoas frias, calculistas, pessoas manipuladoras, pessoas que geralmente te ferem, às vezes fisicamente, às vezes psicologicamente, e gostam desse jogo, sabem que são manipuladoras e usam disso pra, né, manipular pessoas mais inocentes ou pessoas que não percebem. Mas, eu até participei de um bate-papo muito interessante de um podcast, alguns meses atrás, porque o jornal onde eu trabalho faz podcast e às vezes eu participo de alguns, sobre psicopatia e sociopatia e eu lembro que a psicanalista, o psicanalista e a psiquiatra falaram que essas pessoas que são sociopatas ou psicopatas, elas não demoram muito tempo para serem descobertas. Por quê? São pessoas que elas têm uma ganância ou algo tão enraizado nelas que elas não conseguem disfarçar por muito tempo. Então, são pessoas que trocam de trabalho regularmente ou são pessoas que estão muito intocáveis porque são chefes de empresas, têm poderes políticos, enfim, né, pessoas que estão ou muito intocáveis ou então que pulam de emprego em emprego, que não mantêm amizades fixas por muito tempo, porque no começo elas são pessoas muito impressionantes, pessoas encantadoras, pessoas que parecem boas pessoas, mas as pessoas logo, as outras pessoas descobrem que na verdade elas são, né, ruins, que são pessoas que a gente quer distância. Então, aqui também acontece isso. Nesse livro a gente vai ter, então, uma stalker, uma garota que simplesmente um dia, passando na rua, vê lá uma outra mulher e ela olha para a mulher e pensa, meu, ela tem a vida minha, ela está incorporada na minha vida, essa era a vida que eu merecia e não ela. Ela tem a filha perfeita, o marido maravilhoso e eu quero a vida dela e eu quero ser ela. E ela vai, assim, a lugares exorbitantes para conseguir aquilo. Então, ela se muda para casa ao lado da mulher, compra a casa do lado da mulher, finge viver uma vida que ela não vive, que ela não tem para se aproximar da vizinha, começa a se transformar muito parecida, adotar trejeitos, gostos parecidos, roupas, cabelo, enfim. E, ao mesmo tempo, é muito louco acompanhar a narrativa do ponto de vista da psicopata stalker, porque ela odeia, ela narra que ela odeia a vizinha. Mas, você não precisa ser muito inteligente para perceber que, na verdade, ela ama de um jeito obsessivo a mulher, né? Então, o tempo todo, ela fica ali naquela linha tênue entre achar que aquela mulher é uma pessoa incrível do qual ela quer se tornar, ao mesmo tempo que ela acha que aquela mulher é uma mulher horrível de quem ela tem que tirar tudo o que tem e fazer valer a pena incorporando, sabe? Então, é muito maluco esse livro, mas é muito interessante. Para quem gosta de psicologia, ler esse livro, porque eu acho que a Taryn Fisher conseguiu traduzir aqui exatamente características pessoais de pessoas psicopatas e sociopatas. Eu que conheço pessoas que são sociopatas, é... Gente, idêntico, idêntico. E, no fim do livro, a gente tem uma grata surpresa, que eu não vou contar, você vai ter que saber sobre a escritora deste livro, sobre o enredo deste livro, sobre este livro e sobre tudo desse livro, que é bem legal e aí me deixou mais chocada ainda. Enfim, boa leitura, não é um cinco estrelas, não é um favoritado, porque existem algumas outras coisas aqui que, né, enfim, não foram assim, assim, exatamente tudo que eu amo num livro, mas vale muito a pena ler. Então, essa daqui foi a minha segunda leitura do mês de outubro. Dando sequência às minhas leituras do mês de outubro do Halloween, o terceiro livro que eu li foi The Cousins, já lançado aqui no Brasil, da Karen McManus. Ela, aqui no Brasil, ele se chama Os Primos, né, que é a tradução literal realmente de The Cousins. E esse livro aqui tá aqui em casa desde o início do ano, ou do ano passado, do final do ano passado. Eu adquiri a versão dele em inglês, porque na época ele ainda não tinha aqui no Brasil o lançamento dele em português. E ainda assim eu acho que fiz super correto, porque eu acho a capa dele muito legal, a capa americana. Eu já mostrei ele em vários unboxings várias vezes aqui no meu canal. Enquanto a capa brasileira eu não gostei, achei que eles poderiam ter preservado. Ele tem aqui um relevo bem legal mesmo, então tava aí adiando um pouco dessa leitura. Mas consegui encaixar ele, talvez até por isso que eu não tenha conseguido concluir os cinco livros que eu ia ler, porque leitura em inglês é um pouco mais demorada. É um livro que não é tão pequeno, mas, aliás, ele não é nem um pouco pequeno. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Trezentas e poucas, mas mesmo assim eu achei ele bem compridinho. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui como ele é sem a jacket. Ele é lindo, ele é todo vermelho e a lombada dele é em dourado, ó. The Cousins. Essa escritora aqui no Brasil tem outros livros muito famosos. Um de nós está mentindo, um de nós é o próximo, alguma coisa nesse sentido assim. E ela tem esse aqui, que é o mais recente dela lançado, então eu adquiri ele numa promoção que a Amazon faz de importados, lembra? Todos os anos, se eu não me engano, é na Black Friday que isso acontece. Acho que algumas vezes por ano, né? Eu adquiri ele e mais dois livros. Um outro que era People Like Us, que eu também já li. Não gostei muito. E agora The Cousins. E eu tenho também Ifite Sapir, que é de uma menina que grava podcasts, eu tô bem curiosa pra ler. Mas enfim, falando então da Cousins, né? Aqui a gente vai ter então também um mistério, um thriller psicológico. Ele é um young adult, um mistério meio young adult, assim. Onde nós vamos ter três primos, né? Que estão aqui nas fotinhos. Onde eles são filhos desses personagens adultos, né? Mais velhos. Que foram deserdados, assim, misteriosamente de uma família riquíssima. A mãe, a matriarca da família, a avó desses primos, era uma mulher muito rica, que possuía uma ilha inteira. E simplesmente um dia, enquanto os filhos estavam lá nas respectivas faculdades da Ivy League dos Estados Unidos, ela simplesmente mandou uma carta pelo advogado dela, deserdando todos eles da herança. E dizendo que nunca mais queria que eles pisassem na ilha da família. E que ela nunca mais queria ver nenhum deles. Logo, os filhos deles, que são esses três, cresceram sem nenhum contato com a avó. E nunca acreditaram que os pais não sabiam por que tinham sido deserdados. Até que um belo dia, chega uma carta da avó para os três. Eu não lembro como que era o nome da personagem agora que é a avó. É a Mildred. E os três primos é a Millie, a Aubrey e o Jonah. Então, um certo dia, chega uma carta da Mildred, dos três netos, convidando eles para vir conhecer ela, para vir passar um verão na ilha, enfim, que é cheia de resorts e tal, que é tudo da família deles, mas que, enfim, é dela agora. E aí eles ficam meio assim, mas os pais, naquela ânsia de saber o porquê a mãe deserdou eles, eles falam, não, vão, por favor, se comuniquem, já que a gente não consegue mais ter contato com a nossa mãe, é bom que vocês conheçam elas, enfim, cada um tem seus interesses pessoais por trás disso. Mas aí a gente vai, então, acompanhar a história desses três primos, cada um com sua vida individual, seus segredos, suas coisas, e a gente também vai descobrir, então, por que a Mildred resolveu deserdar os pais dos primos. É legalzinho, não é cinco estrelas também, mas foi uma leitura bem interessante, foi divertida, tem umas passagens bem legais, a Karen Mcnuss tem um tipo de escrita bem envolvente, e eu gostei, foi bem legal, foi uma experiência bem, realmente bem legal. E aí, por fim, o último livro que eu li no mês de outubro foi de uma escritora favoritadíssima, todos os livros dela que eu li até hoje eu amei, e esse não foi diferente, eu realmente não esperava que fosse. Enfim, cinco estrelas favoritado, deu medo pra caramba, eu acho que, assim, ela é uma escritora de thriller bem tenso, e ao mesmo tempo tem um gore ali, sabe, no meio das histórias, porque são histórias pesadas de thriller, e eu achei que esse aqui é o mais pesado de todos, porque envolve criança de uma forma diferente. Todos os livros dela tem, na verdade, essa questão de envolver crianças, mas aqui é uma forma diferente, como eu falei pra vocês. Então, eu tô falando de O Que Aconteceu com N, da CJ Tudor. Eu só tenho mais um livro pra ler dela, que eu tenho aqui em casa, as outras pessoas. Todos os outros três livros, Garotas em Chamas, O Homem de Giz, e agora O Que Aconteceu com N. Eu já li, amei os três, mas eu achei que esse aqui é o mais pesado. O que eu mais gostei dos que eu já li foi Garotas em Chamas, porém esse aqui ficou em segundo lugar. Então, aqui a gente vai ter a história de um menino, eu até vou ler aqui, esse bilhetinho aqui atrás, pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que acontece. Quando minha irmã tinha oito anos, ela sumiu. Na época, eu achei que nada poderia ser pior, então ela voltou. Então, a gente vai ter realmente uma história aqui, onde uma garota de oito anos, que é a N, ela vai desaparecer, e o irmão dela, que é o nosso personagem principal, vai contar a história do porquê do desaparecimento da N, como esse desaparecimento se deu, e como as coisas mudaram quando ela voltou. Aqui os capítulos vão se intercalar entre o presente e o passado, então a gente vai acompanhar aqui, a gente vai acompanhar o Joy, e aí a gente vai acompanhar o Joy adulto, que volta pra cidade natal, depois que um crime brutal acontece, e que está relacionado com o desaparecimento da irmã dele, né? Então ele volta lá pra investigar esse caso, desse crime brutal, ele não é um investigador, ele é um professor, e ele acaba se candidatando então pra uma vaga de professor na escola, onde ele estudou quando ele era criança, e ele é professor de literatura, então é bem interessante acompanhar, assim, porque ele cita vários livros, várias passagens interessantes, assim, de escritores, enfim. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o Joy de quando ele era criança, e quando a irmã dele, Annie, desapareceu. Então as narrativas vão se intercalar entre o Joy adulto, que está investigando esse assassinato mais recente, que ele acredita que tenha ligação com o desaparecimento da irmã dele, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhar um Joy criança, irmão da Annie, sem entender o que está acontecendo na época do desaparecimento dela, e ele vai revelando aos poucos fatos, que no final a gente junta tudo e... Uou! É isso. Eu diria que esse livro aqui, ele tem menos plot twist em relação à história dos personagens. Ok, tem plot twist, todos os livros da CJ tem, mas aqui o clima de tensão, de mistério, de sobrenaturalidade que eu adoro nos livros da CJ, é mais importante que o plot twist. Então eu gostei muito disso, a escrita dela é maravilhosa. O personagem aqui, ele é super irônico, super... Gente, o Joy, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa super irônica, super ácida, e os diálogos aqui são maravilhosos. Sério, leiam. É muito bom. Mas não fiquem com medo, porque eu fiquei. Enfim, é isso. Então esses foram os livros que eu li no Halloween. Então o que aconteceu com o N, da CJ, publicado pela Intrínseca. The Cousins, da Carrie McManus, que aqui no Brasil é Os Primos, que é publicado, se eu não me engano, pela Record. Aí temos Stalker, da Karen Fischer, pela Tag Inéditos. Esse livro foi publicado em outra versão, por outra editora, que eu não lembro qual agora. E temos Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, que se eu não me engano, já lançou também por alguma editora, que deve estar em parceria aqui, deixa eu ver. Pela Record. E a... Ah, aqui, ó. Peraí, a Stalker já falou... Eu acho que é a Faro Editorial. E aqui a Record. Tá bom? Então é isso. Essas foram as minhas leituras de... Outubro, espero que vocês tenham gostado. O outro livro que eu ia ler era O Iluminado. Mas, né, vai ficar pra uma próxima oportunidade. Beijo. Vou deixar a lista dos livros aqui embaixo pra vocês, tá? Até mais.